Ouça agora as histórias da sua série favorita. Cry Babies, Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade e aventuras mágicas Cry Babies Fantasy Boom, parte 1 Daisy, agora com um pouco mais de energia Em 1, 2, 3 e... Três bebês exploradoras Sonhavam com mundos coloridos Uma árvore é um sinal levou os bebês para outro lugar E eles acharam um mundo no arco-íris Saiu lá das raízes uma rachadura Perigo para o mundo fantasy E a bebê rosa vem nos salvar com a sua estaca Não é estaca, você tá cantando errado Espada, é com sua espada Não tem tanta diferença E com sua espada ela tentou fechar Mas ela sumiu e voltou pro seu mundo É a música do Bebesauro Tudo tem que tá perfeito Vamos ouvir o coral Verde, rosa e azul E tantas outras cores que nós vamos achar Não importa onde está Eu te vejo e você me vê Esse é o nosso grande poder De novo, do início Preciso de uma pausa E tô com sede Hora do sonar cá Vocês não entendem É uma canção especial Sem intervalos Até vocês saberem tudo de cor Daqui eu não saio Nem eu Eu não posso continuar sem todo mundo Tá legal, tá legal Dina, qual é o problema? Tá quase perfeito Quase perfeito não é o suficiente Pra canção do Bebesauro Hum, eu vou com ela Vem, Nara Dina, cadê ela? Ela tá muito estranha com essa canção Por que isso é tão importante? Hã? O que é aquilo? Por aqui, Nara Que demais Uma espada mágica Tenho certeza que a Dina vai amar Hum Uau, eu sou forte Deve ser a Ness fazendo suas coisas Vamos, Nara Todos vão gostar de ver isso De volta ao ensaio E com sua espada Ela tentou fechar Mas ela sumiu E voltou pro seu mundo Bebês, bebês, bebês Aí, olhem o que eu achei Uma espada Igual a da canção Uau Não, não pode ser Não Mas, o que houve com a Dina? Ela tá agindo de um jeito muito estranho Hã? É minha É minha Minha Quem é aquele bebê? Ela é tão, tão bonita Você pegou a espada Estela Agora o mundo fantasy Bum Ela disse que alguma coisa vai explodir no mundo fantasy Será que é um balão? Perigo! Magia dos mundos! Ajuda! Isso é um enigma? Sua fantasia é muito legal Eu adorei! Não é fantasia Estela quer aventureiras Aventureiras vão salvar o mundo fantasy Eu sou um aventureiro forte Vou te mostrar Ah 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 Hum, legal Aventureiras unidas Aventureiras rosas Uau 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 Tão bonito Objetos Magia Mundos Fantasy Bum Tina Elas pegaram a espada da nossa amiga Estela Nossa amiga Estela Temos que encontrar Usina logo ruim Logo acontecerá O mundo fantasy vai acabar Temos que fazer alguma coisa Mas por onde começar? Quantos mundos tem aqui? Storm Land Bahia Tutti Frutti Vale da Mamadeira E o mundo fantasy Quatro magias de cada mundo Ou um mundo fantasy Bum Explosão Me parece então Que as chupetas de cada mundo São a solução Vamos para o Vale das Mamadeiras Precisamos de ajuda Ei Ah Tina Dina Estela Já faz tanto tempo Elas se conhecem? Eu não sei Estela sentiu saudade Não temos tempo A PT Ou as quatro mamadeiras Não vamos ter Que o mundo feta E nunca mais vamos ver Vamos lá Precisamos da chupeta dourada Devolva ela, hein Isso Magia Mais chupetas A gente tem que pegar o resto Das chupetas especiais rápido Corre, corre Socorro Socorro Aguenta aí Socorro Não me solta Continua no próximo episódio Crybabies 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 Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Crybabies No último episódio Olha o que eu achei Uma espada Ah Você pegou a espada Estela Agora o mundo fantasy boom Explosão As chupetas de cada mundo São a solução Socorro Fantasy boom Parte 2 Te peguei, Bruni Ah não Vamos Ahn Precisamos do resto das bebês Para nos ajudar Time A Pega a chupeta especial Da Bahia Tutti Frutti Prontos? Time B Se preparem para ir procurar A chupeta especial Da Stormy Lens Aí vamos nós Nós vamos para o mundo fantasy Procurar pela chupeta de diamante E... Que isso? Ahn O mundo fantasy está em perigo E a gente precisa fazer Alguma coisa e rápido O que precisamos fazer É achar a chupeta de diamante Vamos lá Isso, vamos Oi, Narvi Por que você pensa tanto na Estela? É que ela é tão corajosa Você acha que ela está pensando em mim também? Deixa eu ver Na verdade, não A mente dela está uma confusão Ela só pensa mesmo na Dina e na Tina Vamos lá, bebês O mundo fantasy está quase desmoronando Oi Oi, bebês Uau, eu amei seus pijamas Jupetas especiais A gente precisa disso para salvar o mundo fantasy Vamos logo, por favor Hum, vamos lá Tenho certeza que vai estar na fábrica de sabores Mas me contem onde conseguiram esses pijamas Se eu fosse uma chupeta Se eu fosse uma chupeta, onde eu estaria? Talvez por aqui? Cuidado, Narvi Ah, ajuda Ah, ah, ah Ah É melhor ficar quieto Hum Ei, ei Que pijama maravilhoso Obrigado Você viu a chupeta especial? Hum Eu vi ela ontem no lago Raspberry Mas não se preocupe Está em um lugar seguro Ei, está com uns gels Vamos lá pegar Oh, vem aqui Não corre Precisamos da chupeta Ah Não A chupeta Me devolve É minha O tempo está acabando Fantasy boom Ah Talvez esteja aqui Ou aqui Aqui? A gente nunca vai encontrar desse jeito Ah Corre A gente tem que sair daqui Por aqui, corre Por aqui Mas não podemos sair sem a chupeta de diamante Eu peguei a chupeta de diamante O que está acontecendo? Rápido Nós não temos tempo Parece que não tem ninguém aqui Oi Estamos procurando a chupeta especial Mas você tem que gritar mais alto Isso é um desastre Precisamos de um milagre Oi Estão procurando isso? É um milagre Sim Obrigada, Sidney Não temos tempo a perder Temos que voltar a correr Sim Rápido Vamos lá Oi, bebês Aqui estão vocês Conseguiram? Ótimo Maravilhoso Espero que consigam a chupeta de tutti-frutti Conseguimos Ótimo Conseguimos todas elas Sem mais papo Pro buraco Mas é muito perigoso E se você desaparecer de novo? A gente tem que jogar as chupetas especiais Magia, mundos, juntas e a fantasy não-boom Vai Isso Vamos lá Para o portal de fantasy Estela, eu... Magia primeiro Não E o que a gente faz agora? Bom O mundo fantasy vai acabar Agora só nos resta chorar Sem choro Dory, me dá a sua chupeta Você, grande aventureiro Forte Vamos lá, Estela Você consegue Acabou? Uau Conseguimos Vocês são mágicas e especiais Muito bem, bebês Verde, rosa e azul Verde, rosa e azul? Vocês são os bebês da canção? A canção é real Isso A canção do bebê sauro É do dia em que a Estela caiu no buraco E salvou o mundo fantasy Escrevi essa música pra ela Música? Pra mim Prontas? Verde, rosa e azul E tantas outras cores que nós vamos achar Não importa onde está Eu te vejo e você me vê Esse é o nosso grande poder Eu amei isso! Pinkman e Kiss! Você não vai voltar pro seu mundo? Por enquanto eu vou ficar aqui Fantasy sem boom Mas o meu coração Boom, boom Oh? Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies Storyland Storyland O mundo das histórias Partiu Perfume Toti Frutti E pronto! Uau, cutie! Você está brilhando como estrela! Agora é a vez de quem? Rym! Vamos, Rym! Ah, alguma coisa especial Isso não, nem isso Nada disso Hã? Uau! Que lindo! Você está incrível, Lulu! Me dá isso! Olha, é uma capa linda De quem pode ser? Eu acho que é de uma vovó Não é não De um lobo voador Um super lobo Até parece super lobo Você não está lembrando? Vem de um conto O lenço do bebê boneca gigante Deixa eu experimentar Conta pra gente Conta, conta Coelho, estão vendo isso? Não, me dá isso Eu quero ver Eu sou a próxima Olha, eu estou vendo Uma sombra de um bebê Com chapéu super legal Não é um bebê É uma linda casa É a minha vez Agora eu estou vendo Aquilo é o super lobo Porque ele está usando A camisola de uma vovó Parece que essa capa Pertence a um bebê Bem, a gente tem que descobrir De quem é? Hum De quem poderia ser? Tina! Se você não esperar Sua vez pra falar Confusa por uma semana Eu vou ficar A gente achou Essa capa na minha mala Mas a gente não sabe De quem ela é É mágica Espere, fica aí Uau Que linda Essa capa mágica Da minha bola de cristal Ela não escapa Um pato Ou um cisne Parece ser Olhos afiados Com arco-íris Dá pra ver Talvez o bebê morre lá Bora lá ver Uau Eu amo o lago arco-íris Mas parece que ninguém mora lá E não tem patos Nem cisnes Nem mesmo arco-íris A gente tem que procurar Pelo bebê no lago E daí o mistério da capa Será desvendado No lago Mas dentro ou fora dele? Dentro ou fora Tanto faz Encontre o bebê Se for capaz Tá, você não faz A menor ideia Vamos procurar em pares Connie, vem comigo E eu vou com você, Dory Eu não consigo te segurar Eu acho que tem alguma coisa Tem alguém bem ali A gente pegou você, bebê Mais cinco minutos Ela não muda Ah, mas era um outro som Ah, eu sei lá Por aqui, bebês Pra onde a gente vai? Pra lá Pra onde? Hum, 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 hum Ah Uau Quem é você? Eu sou a Sydney Guardiã e protetora do arco-íris E todas as histórias Mas, ah O que estão fazendo aqui? É que eu encontrei essa capa legal Mas a gente continua Sem saber de quem ela é A gente só quer devolvê-la pro bebê Ela é muito especial E dá visões pra gente Familiar Estranha Inacreditável É isso! Isso! Isso veio de uma terra maravilhosa Acho que posso ajudá-las Pode me dar ela Essa capa Não é uma capa comum Vocês vão ver Cuidado! Se segura! Eu perdi o controle! Hum Essa foi por pouco Oi, sim Ufa Mas, e aquele livro? Não tropece ou perca seu sapato Me dê o livro que olharei com cuidado Uau 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 Esse livro levará vocês até a dona da capa vermelha Até porque ela sente muita falta dela Agora devem seguir a viagem sozinhas Muitos e muitos anos atrás Todos os bebês dos contos e do vale viviam em paz Mas os bebês do vale pararam de ler E pouco a pouco eles começaram a esquecer Seus personagens favoritos e seus contos Até todos desaparecerem Ah, não! É por isso que as páginas estão desaparecendo Que nem a Sidney Mas agora você vai resolver isso Porque todos os dias um conto você vai viver E uma nova história no livro vai renascer Uau Uau É uma nova terra Vejam, bem ali Parece o livro do lago Será que o bebê da capa mora aqui? Pra onde essas estradas levam? Vejam os sinais com cuidado E vão saber o que fazer Cada estrada é o conto que vocês poderão viver Continua no próximo episódio No último episódio Olha, é uma capa linda De quem pode ser? Uau! Um cisne branco Todos os dias um conto você vai viver E uma nova história no livro vai renascer Storyland O mundo das histórias Parte 2 Onde é que a gente tá? Será que o bebê da capa vermelha tá aqui? Hã? Quem é aquele bebê? Oi! Opa! São novos por aqui? Ah! Au! Ai! Ai! Tem alguma coisa estranha Um bebê do capuz vermelho Quem é você? Sua cesta... Minha capa vermelha! O bebê que a gente tava procurando Eu fiz uma com pedaços de tecido Mas não é a mesma coisa A vermelha é única É feita com tecidos Que só podem ser encontrados Uma vez a cada mil anos Obrigada, obrigada Ah, eu sou a Scarlet A famosa designer da Storyland Scarlet Ela parece familiar pra você? Pra mim, não Estamos em um conto? Eu não me espanto Mas de onde você vem? Eu sou famosa Eu só tenho um cliente agora Porque eu me distraí E atrasei muito nas entregas Mas eu desenhei umas roupas bem legais Olhem Na minha cesta? Ah, não Eu perdi ela É, eu tenho que ir Tenho que fazer roupas novas E enviar tudo Antes da terceira badalada do sino Ou eu vou perder meu único cliente Onde que eu deixei ela? Espera A cesta foi pra aquele lado Ah, não Aham Espera Aqui não Aqui não Onde é que a cesta caiu? A cesta você não vai achar Vamos nos unir Para poder pensar Oh Minha nossa Eu tô exausta Mas de jeito nenhum Não tenho mais tempo Nem material sobrando Para fazer a roupa Vou perder meu único cliente Não se preocupa Você tem a gente E uma capa feita de pedaços de material Vamos transformá-la em roupas bem bonitas É mesmo? Vocês são as melhores Venham comigo Uhum 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 E é assim que a gente faz Eu quero ajudar O que eu posso fazer? Eu sei fazer isso Uhum Ah Uau Como você faz isso? Você é boa Eu tenho um amigo chamado Peter Que também sabe fazer isso E a minha loba ama Hã? O quê? Tem uma loba aqui? Tem O nome dela é Kaira Ela adora comer É uma fera Urr A loba aqui está E até os seus braços virá Até meus braços? Ela vai me devorar Olhem Os retalhos Mas Pra onde estão indo? Bela desculpa pra não costurar Que jogo legal Scarlet Não se distraia Ou não vamos terminar a tempo Os sinos Tá legal Tá legal Vamos ver Primeiro a gente desenha os moldes Daí Colocamos os retalhos sobre eles E por último Costurar Pronto Pronto Agora rápido Os sinos Não apareça, lobo Olha, bem ali Já chegamos É, isso Pá É É É Consegui É É É É O lobo Você é uma loba Tão fofinha Você encontrou a cesta a tempo Pig vai ganhar dois modelinhos Eu tô aqui Deixa eu dar uma olhada Uau, tá perfeito A capa Agora eu lembro É a capa do conto de fadas da Scarlet A Chapeuzinho Vermelho Ah, é verdade Muito obrigada Scarlet Logo logo você vai me ver vestindo a roupa E tem duas, eu amei E elas Legal Conseguimos Isso A festa foi até tarde Olha ela dormindo Tô com pena de acordar ela E se deixarmos um bilhete de despedida? Isso Ei, bebês, esperem Não podem ir embora Eu fiz algo especial pra vocês Uau Elas são lindas Obrigada Que demais É que vocês me deram muita inspiração Eu só precisava de um pouco de direção Fiz essas roupas pra quando voltarem pra Storyland Pra viver mais aventuras Vocês são as melhores Obrigada Scarlet Storyland Magic Tears Então Scarlet, com foco e inspiração Desenhou roupas únicas E as entregou de montão Uau De onde vocês vieram? Uau, que roupas lindas Acho que a gente vai viver grandes aventuras com essas roupas Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies Storyland Pegue o vento forte E com isso, tá pronto Tem alguma coisa acontecendo em Storyland Que legal Era uma vez Um bebê construtor Que o vento forte queria parar Mas tudo feito por ele Parecia fracassar Ai, ai Ai Oi, eu sou a Dreamy O que tá acontecendo? Tá vindo O vento forte O abrigo Tá legal, fica calma Oi, eu sou a Pig E o vento forte tá prestes a chegar Todos os anos Meus dois irmãos e eu Construímos um abrigo Pra gente proteger a estátua Mas eles estão gripados E eu vou ter que fazer tudo sozinha E o que vai acontecer Se você não terminar? A tempestade vai levar A coisa mais valiosa do mundo Vai ser um desastre Eu até tô tentando Mas eu tô sozinha Coitada da Pig Você machucou seu braço De tanto carregar as coisas Sozinha não vai ficar Uma equipe Vamos montar Vamos parar o vento E arrasar Ah, você também tá gripada Num piscar de olhos Construiremos todas juntas A gente vai construir o abrigo A gente vai precisar de cimento Cascalho Areia E tijolos Tijolos É, tijolos É Pouco a pouco Como meu irmão diz Tijolo por tijolo Faremos um castelo Num sopro Para bebês Mais um pouquinho assim Mais um pouco aqui Ah não Cuidado, Dory Tempo pode parar Uf Pode continuar Cadê meu tijolo? Esse time tá muito devagar Nesse ritmo O vento vai soprar Ai, se eles não fossem Tão pesados E se o cimento não fosse tão pegajoso Ai, e se não houvesse em paz? Já sei E se construímos com palha? Mãe Palha, a gente vai construir bem mais rápido assim Só que rápido não quer dizer Que vai aguentar? Você tava certa A palha não era tão... Gelo É fácil de carregar E fresquinho Vamos construir um iglu pra essa estátua A gente precisa de mais gelo É Mas... E o resto dos blocos? Eles derreteram com o sol Eu sei, não tá nada fácil Mas a gente precisa fazer isso direito Ou então o vento forte vai soprar a estátua pra longe E todo esforço será em vão Pig, vamos fazer tudo o que você disser É, bora lá Vamos conseguir dessa vez Essa é a canção do vento forte Vamos trabalhar juntos e cantar Porque aqui é especial Vamos proteger esse lindo local Com muito trabalho e determinação Aqui será a nossa melhor criação Vamos resolver a situação Quando a gente dá uma mão Trabalha junto como um time Não há nada que nos possa fazer Trabalha em equipe é melhor Quando a gente dá uma mão Trabalha junto como um time Não há nada que não se possa fazer E lá vem ele, o vento forte O abrigo ali tá de pé Tá, mas... Só mais uma coisa E agora? Como a gente vai sair daqui? A gente esqueceu da porta É, ter pressa nunca é bom Nós temos que achar um jeito de sair Escutem, eu não estou com a barra agora, viu? E se os tijolos fossem de gelo? É isso aí, sorvete! Hum, um abrigo delicioso! Você tava certa O que importa é que a gente se esforçou muito E no fim das contas, tudo deu certo Tantos tijolos de sorvete Que fantástico! Um sonho realizado! Story Land Magic Year! E foi assim que Pig, tão valentemente, enfrentou o vento forte E assim salvou sua nação com esforço e determinação Então este conto viverá e agora o vento se comportará Cry Babies, Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies Story Land! Alice, feliz 10 aniversários! Mandou muito bem, Bruni! Tina, só mais um pouquinho! Dori, tá indo muito bem! Vamos, bebês! A gente tem que celebrar a festa do balão! Ei! Aquele ali voou! Foi o vento? Ei, eles estão indo embora! Balões, voltem pra cá! Até aqui! É o livro! Tá atraindo os balões! Tem alguma coisa em Story Land acontecendo E eu já não estou mais entendendo Vamos lá dar uma olhada no que tá acontecendo Era uma vez uma bebê que muito ocupada ficava Com uma festa que ela todo dia celebrava Os balões devemos procurar se quisermos este caso solucionar Mal posso esperar pra saber qual será a nossa próxima aventura Ai, a gente ainda não terminou! Voltem! Olha, quem é ela? Não vão... Oi, eu sou a Dori! Qual o seu nome? Alice O que foi? Por que você tá triste? Porque eu não tenho ninguém pra celebrar meu desaniversário comigo Tem coisa pior do que passar seu desaniversário sozinha Desaniversário? Se o seu aniversário é no dia que você nasce O seu desaniversário é... Todos os outros dias do ano! E seus amigos? Não sei O Robbie sempre vem às minhas festas Mas hoje ele não veio Hã? Finalmente, Robbie! Por que demorou tanto? Robbie, já chega! Como vamos comemorar meu desaniversário com essa carinha triste? Não se preocupe, Alice Vamos comemorar com você Temos que cantar feliz aniversário Mas é um feliz desaniversário Tá bom, eu vou cantar isso Te desejo um feliz desaniversário É tão bom comemorar com você todo dia Comemoração E regressão Dá uma sensação Vamos acender as belas! Sopro as belinhas Sou uma rainha Todo dia Vem brincar Dançar Cantar assim O que você quer, Robbie? Agora não Não tá vendo que a gente tá cantando? Vem, canta com a gente! É tão bom comemorar com você todo dia Nem todos os dias, exceto um E o que a gente celebra nesse dia? Comemoramos o seu aniversário Mas a gente não pode comer o bolo Sem sobrar as belas primeiro Apague as belas sem bagunçar todas elas A gente vai te ajudar Viva! Que legal! Elas não se apagaram? Só pra mais forte Meu bolo! Ah, foi quase De novo, Robbie? Não tá vendo que eu tô ocupada? Não tem nada mais importante do que meu desaniversário Vamos continuar a festa! Alice, estamos comemorando o dia todo A gente tem que ir pra casa dormir Mas vocês não podem ir ainda Vejam quantos presentes eu ainda preciso abrir Minha nossa, são muitos A gente não tem tempo pra abrir todos eles Antes do desaniversário terminar E se a gente comemorar mais alguma coisa? Meu desaniversário nunca acaba Porque todo dia é meu desaniversário Onde vocês vão com tanta pressa? E onde conseguiu tudo isso daí? Tá, quantos desaniversários consecutivos você comemora? Não sei Já perdi a conta Mas o que eu sei é que eu vou comemorar os próximos 100 com vocês Mais 100? Isso é demais pra mim Vamos, bebês! Dory, canta outra música! Eu já tô sem ideias A gente tem que assoprar as belas mágicas Elas nunca se apagam Bruni, use suas bolhas pra preparar as xícaras de chá Xícaras? Quer dizer aquelas ali? Oh, minhas xícaras! Vamos logo, ela tá distraída agora Corram! Ei, onde estão indo? Ninguém deixa meu desaniversário tão facilmente Meu morro! Mas, Rebby, essas são minhas coisas Eu não entendo porque você não quer comemorar meu desaniversário comigo Não percebeu? É o aniversário do Rebby Por isso ele tá tentando chamar a sua atenção Ai, eu me sinto péssima Eu sou tão egoísta pensando só em mim É claro que é algo bem mais importante do que meu desaniversário Seu aniversário! Toma! Meus presentes são todos de... Viva! Viva! Story letter Betty Tears! Assim é a história da Alice para a Nina E ela aprendeu uma grande lição E assim fez amigos de montão Que grande aventura! Êêêêê! Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies Agatha Uma bruxa em aturos É o melhor pet do mundo Oi, Dreamy Uau! Bela fantasia Obrigada É ideal para a noite mais misteriosa do ano A noite das bruxas comedoras de bebês Bruxas? Mas elas não existem É só uma comemoração Uma comemoração com muitas bruxas más Que transformam bebês em ratinhos E comem ele E comem! Foi só uma brincadeira Volta aqui Oi, Dreamy Tá pronta pro Halloween? Com certeza! Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade Não! Desce! Para! A gente vai cair! Cry Babies Cry Babies Magic Ah! Ah! Opa! Desculpa! Ah! Minha cabeça! O quê? É a primeira vez que você vê uma gata falando? Ah! É só você, Stormy Tá legal Vamos continuar treinando Tá bom, tá bom Vamos lá Au! Por que não tá voando? É a vassoura Ela perdeu o poder Eu sou a pior bruxa do mundo Talvez isso é porque um bebê não mágico viu a gente E isso é totalmente proibido numa dual das bruxas Eu sei, talvez o encantamento tenha parado de funcionar E por que você não tenta um novo encantamento pra vassoura? Não é tão difícil É isso, mas qual deles? Esse aqui é pra virar gigante, não Virar um sapo, não Esse aqui, pra voar alto Tudo que eu preciso pode ser achado na floresta Uma lágrima de formiga, sapato de centopeia Cachorro! O que foi, Spot? Uau! Que fantasia de bruxa maneira Parece que estar perto dos bebês normais não afeta meu poder Ah, claro É uma fantasia Eu sou a Agatha Apenas uma bebê normal, você sabe Eu sou a Dory O que você tá fazendo? É coisa de bebê normal Nada mágico Ah, é uma receita De quê? Ah, um bolo Só preciso de mais algumas coisas Pode me ajudar? É claro Que divertido Fala sério Tudo é absolutamente normal Ai! Hum, ha! Ah, o que? O que é isso? Se for uma pegadinha, não é engraçado Ah! Mofrosamente deliciou Hã? Espera um minuto Essa vassoura não é minha vassoura Au! Opa, desculpa Ah! De... É de uma bruxa de verdade Olhem É... É mágica De uma bruxa Tava voando E o gato fala Bruxas não existem Como é? Vocês vão ver Hum Cucu Olhe, aqui Ótimo Ah! Oh, não, 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 não Ei, vejam Deve ser a bruxa Claro, claro Até parece Venham Vou mostrar pra vocês Hum Ela quer colocar a Dory No caldeirão e... Comê-la Temos que ajudá-la Fala sério Bruxas não existem Veja você mesma O caldeirão está tão quente Que daria pra tomar um banho nele Você não acha, Dory? Bruxas existem Eu te avisei Temos que salvar a Dory Se a gente correr ao mesmo tempo Talvez ela fique com medo Ah, você não vai comer a Dory Ah, esperem Nós bruxas não comemos Ah Então, bruxas não são malvadas Ah 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 Por favor, nos ajude Tudo isso é minha culpa Eu sou a pior bruxa do mundo Bom, talvez não a pior do mundo Fala aqui Ah Você está só aprendendo Tenho certeza que o livro de magia tem a resposta Acredite em si mesma Eu sei Aqui está O feitiço pra desfazer É isso Mago do tempo Abra o portal E deixe como era antes normal Consegui Isso Isso Que dia Bom, no fim das contas a Connie tinha razão Bruxas existem mesmo E elas são boas Só que eu ainda estou aprendendo Que isso Você move objetos com o estalar dos dedos E lança feitiços reversíveis E voa com uma vassoura Mas hoje a coisa mais mágica foi encontrar novas amigas Obrigada por confiarem em mim Magic Tears Lá vou eu Uau Isso foi realmente a noite das bruxas E aventuras mágicas Cry babies Starland Martin e o mistério das botas loucas Bom dia, Scarlet Bom dia, Martin Uma meia Ela deve ser sua, senhorita E é Obrigada, Martin Disponha Eu sou muito bom em ajudar os meus amigos Você não acha mal? Não se preocupe, Bowie Espere Isso De nada Ah não A escola está balançando Eu estou indo Obrigada, Martin Não há de quê Eu sou o melhor xerife Que dia maravilhoso, Mouse Eu amo ajudar meus amigos Mas é tão constativo Bora comer Recarregando as energias Tá, Mouse Pra você também Hum Eu amo queijo Venha, Mouse Hora de dormir Bom dia Minha capa Meu chapéu Minha espada Meu distintivo de xerife E minhas Cadê as minhas botas? Minhas botas Você não me pega Mas você não pode me pegar Tô cansada Hum Que cheiro delicioso de queijo Oh Esse cheiro maravilhoso vem de Storyland Bebês Era uma vez Um xerife na povoação Cujas botas pulavam E andavam sem direção Ah 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 Olhem Ah O que é isso? Essas botas estão vivas Vou tirar uma foto Aí a gente pode ver melhor Ah Impossível Elas são muito rápidas Ah Desculpa Mas eu não entendi Ele disse que isso é um desastre Eu sou o Martinho Xerife E eu não sei o que é de errado Com minhas botas Será que é um feitiço? Hum Se é um feitiço Não afirmo isso Mas eu não sei nada Sobre feitiços E sem minhas botas Eu não posso trabalhar Vocês têm que me ajudar Por favor É claro Isso Vamos pegá-las Cuidado Elas podem estar em qualquer lugar Hum Olha Elas estão ali Por aqui Pegamos elas Hum Hã Ha Uau Não, 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 não Elas foram por caminhos separados A gente nunca vai pegar Nada disso Vamos formar duas equipes Você vai ver Dory, Connie, Lady e Jenna Vão para a direita E o restante comigo para a esquerda Avante Isso Ai Não deixem ela fugir Bebês Estão vendo ela? Nada aqui Nem aqui Sem sorte Peguem a porta Hum Ficamos enrolados É que eu estou tão faminta Corre, Lady Ah Ah Lady, corre Mas não tão rápido Socorro Cadê meu queijo? Mas o que houve? Aqui você tem a resposta Que fofo São dois ratinhos Mas como foram parar aí dentro? A resposta está na minha comida preferida Talvez algum queijo caiu dentro das botas e os ratos entraram nelas Mas é claro, esse queijo é delicioso Entendi Às vezes as coisas não são o que parecem ser E todo mistério tem uma explicação Juntas vocês me ajudaram a recuperar minhas botas Viva! Obrigado, bebês Sem vocês eu não teria conseguido Starlight, make it here! E assim o conto de Marte em suas botas terminam Unidos, resolvemos o mistério como você nem imagina O que houve, Lady? Tá tudo bem? Sabe do que eu sinto falta? Daquele queijo maravilhoso Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies Starlight! Peter e os vagalumes escondidos A gente tem que preparar mais Cry Tears Porque hoje vamos ser convidados Vamos, bebês! Vocês estão fazendo um ótimo trabalho! É um dia perfeito para visitar a Bahia Tutti Frutti Ah, não dá! O céu cinza está! Espera! Parece que é a sombra de um bebê querendo brincar! Me deixa em paz! Ei! Ah, até que foi fácil A Story Land está nos chamando Alguma coisa deve estar rolando Vamos nos trocar e ir Era uma vez um bebê Que se aventurava ao luar e de manhã gostava de descansar É um caminho novo Quem poderia ser? Não, não e não Eu já te disse que não Quem será esse bebê tão nervoso? Só tem uma maneira de descobrir Eu não quero sair agora Se você quiser, pode ir Com quem ele está falando? Ele é o Peter e eu sou a sombra dele A sombra dele? Eu estou bem cansado agora Me deixa dormir Olha, se você não tivesse saído para tantos lugares à noite Você não dormiria o dia todo Olha, eu não vou para vários lugares Eu só vou para... Para milhares de lugares sem mim Porque eu desapareço de noite É claro! Se não houver luz, não há sombra Por que não pensamos num plano para nos divertir? Assim a briga deles não vai mais existir Estou a fim de voar Eu também! Vamos lá! Vamos apostar a corrida! Mas agora não! Porque nesse momento eu estou... Cansado! Viram? Está bem claro que o Peter quer sair à noite Porque ele não quer ficar comigo Hum... Não, não é bem assim O que eu faço à noite é... Não importa! Deixa para lá! Eu só preciso dormir Hum... Ele não contou para a gente o que faz à noite Temos que descobrir o que ele faz à noite por aí Assim outra discussão vamos impedir Hum... Silêncio! Vão ouvir a gente! Cuidado! Você quis dormir! Hum... Surpresa! Viva! Ai, Peter! Que legal! Eu amo surpresas! Vocês vieram me ajudar? Ah, sim! A gente não estava te espiando Shhh! Uau! Ela brilha! É uma pequena vagalume brincando Mas parece que ela está chorando É... Ela perdeu os amigos dela A gente tem procurado toda noite Mas são tantos lugares que está ficando impossível E toda noite ela brilha um pouco menos A gente vai te ajudar Mas eu não entendo por que você não pediu nossa ajuda antes Eu não sei Eu pensei que poderia resolver sozinho Ela mal brilha direito Ah, não! A luz dela está desaparecendo Que flauta legal! Essa música faz ela brilhar Não pare de tocar! Deste jeito que eles vão brilhar e vamos achá-los! E agora tem mais gente para ajudar! É! E agora tem mais gente para ajudar! Ah, eu não aguento mais! A gente vai encontrar eles Aguenta firme Ah, bem ali Rápido Faz casquinha O que eu tô fazendo aqui? Tá de noite Eu finalmente encontrei elas Era isso que eu fazia toda noite Procurava pra que elas pudessem ficar juntas Mas por que você não me contou nada? Eu poderia ter ajudado Eu conheço Storyland muito melhor do que você Tem certeza? Anguarde Dá pra perceber que você tem treinado Ah, que isso? Todos ganharam nessa Obrigado Quando eu precisar de ajuda, vou pedir E na próxima eu prometo dar ouvidos ao Peter Quando trabalhamos unidos, os problemas são resolvidos Obrigado, bebês Storyland Magic Tears O problema de Peter a todos apareceu Mas a briga entre ele e sua sombra Nunca mais aconteceu Onde vocês estavam? Estão atrasadas, hein? Bora lá, sombra Vamos apostar a corrida Ah, deixa eu dormir mais um pouco Agora sou eu que preciso de uma sonequinha Ha, 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 ha Crybabies Crybabies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Crybabies Storyland Pináquio, que nariz Hum 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 Ai, tá impossível dormir com todo esse barulho Alguém devia fazer alguma coisa Senhor Grilo Senhor Grilo Eu preciso descansar Eu sou um bebê em fase de crescimento, entendeu? Ah, oi Connie O que foi? Não consegue dormir também? Eu tô com esse som de cri-cri que não sai da minha cabeça O que há de errado com esse grilo? A polícia deveria dar o aviso Eu acho que o barulho tá vindo de lá Hum Tem alguma coisa acontecendo na Storyland Ai, tô com muito sono Era uma vez uma bebê Que gostava de mentir todo o tempo Como um fantoche em um show Ah Aaaaaah Ei, olhem Vem ali Inacreditável Vamos embora É sempre a mesma coisa Ei, não vou embora, Pepe Ah, eu não sei onde estão meus fantoches Tá, tá, claro Quando eu encontrar ele, eu vou fazer um show pra vocês Eu prometo Ah, como pode ser? O nariz como uma árvore não para de crescer Ah, é divertido Isso acontece direto, não é engraçado? Ah, hum Escuta, ele acabou de falar que perdeu o fantoche Mas ele está bem ali Ah, é verdade Vamos ver Hum, qual é o seu nome? Eu sou Pinóquio Pinóquio, o seu fantoche tá atrás de você Oh, estava aqui Eu não tinha visto Eu sou tão distraído Hum, que estranho O nariz dele tá crescendo de novo Agora que você achou o fantoche Você pode fazer o show, não é? Isso aí Ah, não Não posso porque, hum Porque eu fiquei gripado Sério, eu peguei uma gripe muito forte Achoo Hum, isso tá muito suspeito Parece que alguém tá mentindo Deixa eu verificar sua temperatura Uou Hum, você não tá com febre O Pinóquio não tem sintomas de gripe Uma grande mentira foi o que ele disse Por que você mente tanto? Eu? Eu nunca minto Ai, cuidado O nariz dele cresce toda vez que ele mente Não, não, não Não é verdade Eu nunca diria uma mentira sequer em toda a minha vida Eu juro Uau Como ele cresce Tá muito grande Eu não consigo ver Mas que demais O que você acha se a gente... Cuidado É tão grande que as coisas ficam presas nele É, você parece um cabideiro É tão grande que dá pra brincar de corda bamba andando nele Oh, sai do meu nariz Mais respeito Ah, não Crick Crick, eu sinto muito, Crick Eu não queria isso Ah, eu acho que eu tô preso Que bagunça, nariguda Crick, você está bem? Ele disse que meu nariz bloqueou a saída e daí a luz não consegue passar Ah, que pena, ele tá assustado Por favor, me ajudem a salvar o Crick Ah, é claro Em um, dois e três Crick Crick Ah, o nariz está aproximando Ah, ah, ah Viu o que acontece quando você mente? A mentira sempre traz problemas Quanto maior o nariz, maior a queda Bem, a verdade é que havia vários motivos para mentir Eu queria competir em um evento de salto em altura E eu precisava de uma vara longa Olha, você tem que ser um pouco louco para tentar pular usando o seu nariz, hein? É que eu nunca ganhei um prêmio de primeiro lugar Daí eu queria ser o melhor em alguma coisa Mas qual a graça de mentir se você pode ser o melhor com o seu fantoche e ainda fazer seus amigos felizes? Você tá certa Eu magoei meus amigos por conta das minhas mentiras E vocês também A verdade é que eu posso viver sem ganhar um concurso Mas não sem meus amigos Oh, meu nariz! Olha, ele contou a verdade! Agora ele pode fazer um show de fantoches! Isso! Eu mal posso esperar para impressionar meus amigos Talvez eu conte a história de um bebê que o nariz nunca parou de crescer Obrigado, bebês! Starland Felt Tears! Então o nariz de Pinóquio normal ficou As mentiras de lado ele deixou E o prêmio de melhor amigo ele ganhou Olha, aliens! Ei, para de mentir ou seu nariz vai crescer como o do Pinóquio E é aqui que a grande aventura termina Cry Babies, Cry Babies, Magic Tears O mundo da amizade e aventuras mágicas Cry Babies Starland! Klaus, o neto do Papai Noel Ruthie! Ruthie está demorando demais para fazer a lista de presentes Vamos, Ruthie! Hum, deixa eu pensar Não quero esquecer nada Ainda tem garrafas de chocolate? Sim, temos muitas delas Bem, então uma é para mim Nesse ritmo, você acha que vai sobrar algum presente para nós? Acho que não chegaremos a tempo Acalmem-se, bebês! O espírito é natalino! O presente da amizade é o mais divino! Mais uma nova bola de cristal seria... O que é que foi isso? Eu não sei Vamos descobrir! É! É um livro! Um vento frio está saindo do livro Vamos para a Storyland e saber o que vem surgindo Uau! Era uma vez um bebê alegre que perdeu a alegria Hum, o que está acontecendo aqui? Está um pouco nebuloso, não está? Um pouco? Está muito nebuloso, não consigo ver nada Ei, bebês, não precisam ter medo Está tudo bem Vamos! Mesmo com medo, nós precisamos continuar Não se preocupe, ele vai voltar logo Hã? Que bom que estão aqui Quem é aquele bebê? E o que está acontecendo? Não conhece ele? É o Klaus Este é o primeiro ano em que ele deveria entregar os presentes para todos os bebês É tudo por causa desse nevoeiro Ele veio alguns dias atrás e perdeu o trenó dele Mas o pior aconteceu essa manhã O Ren, o grande amigo dele, desapareceu E eu ainda não sei por que ele foi embora Nós estamos indo procurar o Ren no sul Poderiam ajudar o Klaus a procurar o pet dele no norte? Para o norte? Ai! Sim, claro, sem problemas Tudo começou há uma semana Uma tempestade atingiu o Starland e levou o meu trenó Ah, foi mesmo Conseguimos salvar a Pig Mas o vento estava muito forte Foi aí que o nevoeiro apareceu Ren e eu esperamos a névoa passar para recuperarmos os presentes E tudo isso antes do Natal? Uhum Eu ensaiei o ano todo para mostrar a risada do meu avô para todos os bebês Mas sem o Ren, eu não consigo mais rir Ah, não! Onde dói? Você está com algum machucado? Não, Dory Eu acho que a dor dele está aqui Cutie, não está vendo que o Klaus está triste? Lulu, o que você está fazendo? Vem aqui! Essa risada sua familiar Ho, ho, ho Ho É o Ren, o som vem de lá Vamos logo Ren, aguenta firme Não se preocupa, a gente vai te salvar Estamos indo aí Os presentes, eles estão caindo Klaus, para! Preciso pegá-los ou os bebês vão ficar sem presentes no Natal Ah, não! Estão caindo! Não! Rain! Bruni, temos que salvar o trenó Faça o tempo, para! Faça, continua! Isso! O trenó! Que demais! Ho, 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 ho! Espera, essa risada, o trenó... Você é o Klaus, neto do Papai Noel! Sou! E não se esqueça do Ren, meu amigo leal! Storyless Magic Tears! E foi assim que os bebês aprenderam Que apesar do friozinho O que mais importa não são os presentes Mas todo mundo está juntinho Uau! 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 Todos os presentes no trenó! Feliz Natal, bebês! Feliz Natal! Cuide para que ninguém mais se esqueça da Story Land E de ler suas histórias E através da leitura Sempre Juntos Estariam E suas Memórias e Histórias Para sempre vivermos Feliz Natal! Feliz Natal! Ho, ho, ho!